Oi gente, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro E hoje eu acordei com muita dor de garganta, assim, tipo inflamada, sabe? Eu acordei 3 da manhã morrendo de dor de garganta, e eu tenho muita dor de garganta E também com dor de cabeça, então se eu aparecer um pouco desanimada nesse vlog Na verdade eu tô forçando pra falar, sabe? Já tomei remedinhos, o Rô tá ali, editando umas fotos Dá um oizinho, Rô Oi E eu editei o vlog, já subi, e agora de manhã a gente tá aqui usando internet E tudo mais, então eu editei o vlog, tá subindo o vlog, a internet é um pouquinho devagar E é isso aí, eu vou gravar um vídeo de Se Arrume Comigo agora E depois eu vou editar esse vídeo, e subir esse vídeo Vou gravar um vídeo de Get Ready, a câmera do Rô está aqui Gretchen no Éder Ai, 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 gente, que preguiça, posso começar? Pode, Gretchen no Éder Valendo Bom, gente, eu tava gravando o vídeo de Se Arrume Comigo com a câmera do Rô E daí eu tinha terminado a maquiagem já, a gente foi ver e a câmera parou de gravar sozinha, tipo, bem no começo, assim Daí não tinha como voltar, porque eu já tinha me maquiado E aí eu fiquei muito brava e parei de gravar Tipo, não vou postar esse vídeo porque não tem como Daí eu tô pensando de gravar amanhã Mas pela webcam do computador, tipo, a qualidade não fica maravilhosa Mas me deixa aqui nos comentários se vocês topam, se vocês acham que eu deveria gravar pela webcam mesmo Que daí eu faço e aí a gente bate um papo e tal Mas é isso aí, nossa, minha garganta melhorou bastante A gente vai almoçar agora, o Rô tá aqui, ó Oi, eu tô aqui Oi, oi E a gente vai almoçar agora, consegui subir o vlog É o vlog de ontem e é isso aí Bom, gente, a gente tá com a Mariana aqui Que vai ser a modelosa de hoje A mãe dela, a Monique E a amiga dela, a Fádia É isso aí A gente tem hoje os assistentes que... Não é assistente, né Ah, como fala? Os parceiros O... Ele até E... Estava longe com a gente Mas, é isso aí Fale um pouco Não fale um pouco Conte sobre você Quer mandar um beijo pra sua mãe, pro seu pai, pra amiga Beijo mais pra internet Pra internet Tem blog, não? Não Não Ainda não Eu tenho canal Tem? Fala do seu canal Mariana... É Mariana Giverde Eu deixo o link aqui embaixo E... Aconteceu da Latina Mas tá fazendo o look ou você tá fazendo só na tiara? Não, é o look Ah, é o look? Você tinha usado na tiara pra fazer o look? Não, depois eu quero fazer em quando branco, só das joias Olha, o Rodolfo não entendeu a minha proposta Olha, por favor, né, gente, ó Ela fala que ia pra você fotografar e mostra a cabeça Ela quer que pegue o corpo todo? Eu quero, vai, vou Uma puta foto, sacanagem Aproveitou pra fazer look Deixa a cara escura pra ver se... Ficou melhor, né? Ficou bonito Como é que faz? Pra fechar? Pezinho, Nina Pezinho, C3 Pezinho, oito Olha pra mim Agora, se conseguir, só faz o... Isso, né? Isso E apoia a mão, senhor E apoia a mão, senhor E apoia a mão, senhor E agora pra lá Cê, né? Cê, né? Tá linda, olha Esse ano, eu tô pegando uma foto pra aqui, né? Ai, tá linda Isso, isso E vou fazer agora pra dar um shortinho Tá, shortinho Isso, né? Ó, para que não me conecta E o pezinho, nossa, o pezinho, nossa É, 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 comite, né? Muito obrigado, senhor Muito obrigado, senhor eles conhecem como Fila, estou com o Tan aqui, a Mari dirigindo, e eu vou aqui, do outro lado. E a gente está indo no Shopping Guatemi, a gente vai jantar. Posso subir agora para vários fãs virem aqui correndo desesperadas? Quem sabe a gente encontra alguém no Shopping hoje e a gente vai comprar umas coisinhas também. E é isso aí. Estou provando o óculos na Zara, gente, estou filmando. Vamos lá. Mari pra mim. Da praia. O negócio é muito espelhado. Esse aqui é sem noite. Gostei. Cara de nerd. Gostei esse. Ó. Só agora percebi que no vlog de ontem eu falei que era terça-feira e no vlog de hoje eu falei que era quarta-feira. Eu estou louca, eu estou confundindo as coisas. A gente chegou em casa, tomei um banhinho, estou deitada, estou morrendo de dor de garganta ainda. Ah, é horrível. E eu já tomei remédio, então, não sei, eu espero acordar melhor amanhã, então tomei um banho quentinho, vim para a coberta quentinha. E aqui no apartamento que a gente está, não tem internet, porque não é o apartamento que eles moram, eles têm, que eles alugam em temporada e tal. E então não tem internet, daí não consigo fazer algumas coisas. Mas é isso aí, daí dá mais tempo de descansar, assim. Então, agora a gente vai nanar. Amanhã a gente tem duas pessoas, duas clientes. Uma delas é a Morgana Santana, que é uma fofa. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até mais.